Tô general, inspector e em manias Não vale a pena enfrentar Deus o da Coca-Docera Sou tipo stick finger, sinto o carro se não o sabias Falso negro, vagueias tu Eu parto tu, esmago tu Constitui das tu, aprendas tu Sinta isto tu Quando firmemente represento a minha cru Isto é pra ti, respeite-me Desuso o cabeça de feio, pingam-se Eu piso em si, niquilo em si, frio em si Tipo o Karras, Swann, E.G., Run em si Os meus versos são big, tipo Pan em si Não vale a pena enfrentar Deus o da As ruas são minhas MCs